Sabe aquele momento que você tem um problema? Aí você vai procura no YouTube. Eu mesmo tenho esse hábito de tudo que eu preciso fazer. Se eu não souber fazer, antes eu dou uma olhadinha no YouTube pra aprender. Mas eu tive um problema aqui com a minha Pop 100 e eu não consegui achar no YouTube de jeito nenhum. Nada falando sobre isso. O que que aconteceu? Ontem eu saí com a minha moto e eu, na hora de vir embora, eu carrego uma caixa de som que é pro meu trabalho, que eu trabalho com locução e eu uso esses extensores aqui. E quando eu chego no local, eu enrolo eles, boto aqui, fecho o banco e deixo eles pro bar do banco. Na hora de eu vir embora, a chave aqui, ó ela girava, mas ela não abria o banco de jeito nenhum. E não tive como abrir o banco. E não tinha como amarrar a caixa, já era de noite não tinha como arrumar outro extensor então eu tive que pedir a um a um comerciante lá pra poder eu guardar a minha caixa de som lá e ir buscar hoje. E hoje de manhã em casa, com calma, eu vim procurar a solução. E eu encontrei a solução. O que que aconteceu? Foi o seguinte, ó tá vendo esse cabinho aqui? Esse cabinho que pega aqui é o cabinho de aço que vai lá na chave e faz esse movimento aqui, certo? que destrava o banco. Não adianta forçar pro banco abrir porque olha como é que é a trava dele aqui, ó quer ver? Aqui, ó ela tem um corte profundo aqui, ó só de um dos lados e isso aqui trava, né? Já era. Você força o banco, você pode fazer o que você quiser. Eu e mais os caras lá nos mototáxicos tentando de fundo e não conseguimos abrir. Mas isso o que que aconteceu com o meu? Soltou esse cabinho daqui, soltou. Eu tenho essa moto ela é 2013 e tenho ela desde zero nunca aconteceu isso. Eu pensei que o cabinho tinha arrebentado pode arrebentar embora seja difícil arrebentar um cabinho de aço desse pode acontecer de arrebentar pode essa parte aqui da fechadura é de plástico quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó essa parte aqui, tá vendo? Ela é de plástico aonde tem o movimento que pega a outra ponta do cabo tudo isso pode soltar e deixar você na mão e como fazer pra abrir num caso desse? Não adianta você ir pra chaveiro porque não é um problema de chave aí hoje eu vim procurar, tá? Procurei, procurei, procurei e encontrei você faz o seguinte, ó põe o banco fechado assim você vem por esse lado aqui, ó pelo lado direito, tá? Mete uma alavanca olha o que eu usei aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês tá vendo essa alavanca aqui, ó? Foi o que eu usei mas você pode usar outra coisa porque tem muita pressão, tá? Vai precisar mete uma alavanca aqui por baixo tá aqui, ó entre o banco e o chassi da moto o quadro da moto e força pra cima isso aqui vai levantar ele vai levantar um tanto assim, ó só um pouco assim assim, mais ou menos aqui ele vai levantar não vai levantar mais do que isso não mas na filmagem não vai dar pra ver direito mas eu vou te mostrar aqui entre o chassi deixa eu travar aqui pra mostrar pra vocês entre o chassi e o banco no pedacinho que você vai levantar você vai enfiar deixa eu pegar aqui uma uma chave que foi eu usei uma outra maior mas só pra vocês entenderem você vai enfiar uma chave aqui, ó é que filmar e fazer as coisas entra aqui, ó você meteu a alavanca aqui, certo? levantou o banco você vai enfiar essa chave aqui por cima disso aqui, ó e vai empurrar isso aqui, ó você vai tá sem esse cabinho mas você vai empurrar isso, ó quando você empurrar isso, ó você vai destravar o banco e ele vai subir, certo? então, é simples é só você vir com uma alavanca uma coisa de força, tá? empurrar aqui, ó entre o banco e o chassi nessa parte aqui, assim, ó aí você desliza lá pra cá e levanta quando levantou o banco vem com uma chave de fenda por aqui e empurra isso que você vai destravar o banco, tá? só cuidado com o seguinte, ó aqui, ó é o número do chassi da moto então você procura não não deixar a sua alavanca bater aqui e estragar um número desse senão você vai ter problema na hora da vistoria tá legal? então tá aí, ó é... mais uma dica pra você mais uma vez quero falar cuidado pra não estragar o número do chassi pra não ter problema com a vistoria fica essa dica pra você aí sobre a POP100 como você abrir o banco caso o cabinho de aço solte solte arrebente ou quebre lá embaixo na trava de plástico da fechadura tá bom? até o próximo vídeo vai vir mais vídeos bem legais aqui no nosso canal, né? já há um tempão sem gravar aqui no canal Claudio VG Moto Filmador mas tá aí essa dica pra você pra quem acompanha meu canal aí, ó essa é a velha POP100 já tive várias motos já troquei de várias motos mas da POP100 até hoje eu não desfiz e continuo usando ela e o pessoal gosta muito de vídeo com a POP100 eu vou fazer novos vídeos aí com a POP100 pro canal tá legal? com dicas especiais aí pra você até o próximo vídeo tchau tchau